Estamos aqui em mais um episódio no Safari ou Mundo dos Dinossauros E olha só, já estamos sendo presenteados pela chuva que aparece novamente aqui no nosso Safari E também eu quero mostrar algumas novidades aproveitando aqui ó E olha, o rio aumentou muito de tamanho Agora já tá até aqui assim ó Isso aqui vai virar acho que tipo um super alagamento possivelmente Espero que não né, mas não para de chover agora Também vocês podem ver que o deserto ficou muito menor e tá quase desaparecendo Tem um Carnotauro aqui bem de boa passeando Só tá ele ali e a delta, vocês podem ver aqui ó, os dois isolados E também a pedidos de vocês agora nós temos o Espinossauro Sim, o nosso Espininho aí com o nome de Espinudo Só esperar ele sair, ele tá quanto por cento? 71% Ó, daqui a pouquinho então a gente vai ter ele no Safari Pra fazer companhia aí ao Buck Eu espero que eles não lutem, provavelmente eles vão lutar por território Mas né, eu espero que nenhum elimine o outro no caso Eu também E olha, temos aqui o último Teresinossauro De boa aqui sozinho, solitário Possivelmente futuramente Se vocês quiserem a gente pode colocar mais Teresinossauros Nós temos o Diplodoco também, o nosso Poison Que é o único Sauropode que a gente tem aqui Como eu disse antes no episódio anterior Se vocês quiserem a gente pode criar um grande grupo de Sauropodes Até muita gente pediu na verdade pra fazer isso Olha que ambiente legal aqui, eu não tinha visto isso Ó, bem bonito essas pedras e águas junto Muito legal Nossa, que lugar bonito E beleza, deixa eu ver aqui Agora tá, opa, aqui ó 82%, só esperar um pouquinho que ele já sai E o Buck tá lá procurando comida, ó Aqui no cantinho O que tá fazendo o Buck? Tá procurando um Cabritosauro? Tô vendo que tu tá de olho em um ali, ó Ih, rapaz Deixa eu ver se ele tá com fome Mais ou menos Deu seu grito aí Vamos ver E aí, Buck Vai atacar? Vai passear? O que que tu vai fazer? Não sei Tá meio paralisado aqui Tá pensando Ali o Cabritoa correndo E o Cabritoa tem coragem Vai em direção ao Buck ainda E o Buck não para de gritar O que que foi? Tá com dor de barriga? O que que deu? O cara tá parado ali gritando Mó louco E aqui o Cabritoa perdido Não sabe nem o que fazer mais, ó Onde é que eu tô? Ih, rapaz Posição de ataque agora Tá cheirando, ó Deu mais um grito De novo No mesmo lugar O Buck eu acho que ele tá meio confuso Não sabe o que fazer mesmo Tá, vamos dar uma olhadinha mais aqui Vamos ver a nossa grande manada de Triceratops Está bem também Tá tudo tranquilo Temos alguns Anquilosauros aqui na parte de cima E também temos Anquilosauros na parte de baixo E olha só Aqui tá os Anks, ó É muito Anki também A gente tem um excesso de Anki e Triceratops Mas não tem problema, né? São herbívoros Se fosse carnívoros, aí sim Vamos liberar aqui, então O Espinossauro Saindo aqui Olha só E com toda a sua beleza Temos aí, então Quem? O Espinudo Pode dar o seu grito aí, Espino Nossa Agressivo Vamos lá, então Coloque aqui Vamos lá, Espinudo Espinudo Sim mesmo Muito bom Espinudo aí, então O nosso Acho que terceiro Apex Daria pra dizer, né? Se o Acro contasse como um Eu acho que ele conta Aliás, falando em Acro Cadê a Astrid? Ai, não O que foi agora? Ih, a Astrid tá correndo aqui, ó O que foi, Astrid? Tá indo pra onde? Caraca, velho Não vai parar Ei, bota a correr, velho Tá indo pra onde, mulher? Será que vai enfrentar aqui o Kentro? Vai chamar na xinxa ele? Ih, parece que sim Ó Ih, rapaz O Kentro tá ali comendo bem de boa Nem quer saber de luta Tá, vamos ver ali o Espinudo Vamos ver, cadê ele? Ali, ó Tá bem de boa Provavelmente vai caçar daqui a pouco Se bem que ele já caçou Ele já se alimentou A gente nem viu Ih, rapaz Perdemos aí ele se alimentando Provavelmente ele pegou um Cabretossauro Já que a comida aqui tá quase cheia Ou ele veio já com a fome cheia? Não sei Ai, será que ele vai lutar? Opa, gente Tá tendo batalha aqui, ó Ó o Bucky aqui O Bucky lutando com o Dimetrodon Já deixou ele com 45 Dimetrodon aí Deu uma trompada no Bucky Que deixou com 69 E, rapaz E a marada lá no fundo Correndo loucamente E aqui não para, galera A gente tem batalha direto Só da Pizani Trior Tava meio calminho Ó, tô se analisando agora A Astrid também tá lutando Deixa eu dar uma olhada aqui por cima Não, ela tá bem longe Beleza Vamos voltar aqui pra batalha Tomou uma mordida E perdemos aí então O nosso Dimetrodon Mais um eliminado Será que será a extinção Dos Dimetrodons? Assim como a gente teve A extinção dos Três Dinossauros? Pode ser que sim Vamos ver aqui Por enquanto O Espinhudo só tá de boa Aqui mesmo Passeando pra lá e pra cá Ainda não atacou Não que a gente tenha visto A Astrid agora Tomou o território Do sul Pra ela Vocês podem ver Que ela só tá aqui, ó Claro, por causa do Bucky Que tá bem no centro Da nossa safária Da nossa ilha Ele tá meio que no centro E no norte Mas agora Pelo que parece Ficou bem dividido Nós temos o Espinhudo No norte O Bucky no centro E aqui, né O nosso A nossa Astrid No caso No sul Temos o Carnotauro Aqui também Os dois Carnotauro Mas eles não contam Eles geralmente Não pegam território É só os grandões mesmo Tem um aqui E outro lá embaixo Quer dizer Um aqui embaixo E outro lá em cima No caso Eu acho que eles Iam ficar juntos Mas eles tem aqui Pra ficar juntos Deixa eu ver Eles tem, né Ó Dois e um Eles podem Eu não sei porque Que tão separados Será que brigaram? É, ué Pode ser que brigaram Não sei Eu acho que sim Aqui nós temos O Bucky passeando Aqui no pântano Esse aqui é um Semi-pântano Na verdade Vocês podem ver Que é meio que O início de um pântano Algumas pedras Ali, água em volta Também essas plantinhas Aqui que lembram Um pouquinho O pântano Possivelmente Ele pode virar No futuro Ainda mais com essa chuva Que não para Legal que o Bucky Eliminou aqui E deixou a carcaça Nem comeu direito Esse Bucky Que horrível Nós temos aqui de boa Eu acho que ele vai comer Ah, ele tá indo comer Olha só Ih, tá vendo Comer os peixinhos Aí, ó Boa Mas olha só O espinhudo Em vez de ele atacar Os outros Ele vai comer aqui, ó No alimentador Ou não Não, só passou reto Ih, eu elogiando O cara Ele passa reto, véi Se bem que ele É, ele tá mais ou menos Com fome Mais ou menos E tá indo pra onde, véi Não, não vai pro Bucky Sério, espinhudo Não vai pra lá Fica aí De boa No teu território Tranquilo Aqui a manada Triceratops Acho que se dividiu Deixa eu ver Se dividiu Tem outros aqui em cima Também, né Tem, sei lá Uns 15 Tem uma galera, véi Aqui embaixo No sul da ilha A gente pode ver Que é meio Abandonado Só tem a Astrid E um Galimimos Só isso O Carno Também tá descendo Mas outro Carno Aqui tá Esse aqui é outro Abandonado Esse local do deserto Eu lembro que uma vez Tinha um grande grupo De Galimimos E agora Está desértico Completamente deserto mesmo E ó o Bucky aqui O espinhudo Tá indo lá pro deserto Não Tá só passeando mesmo Vamos ver aqui Mais pra baixo Tá O Bucky já tá com a carcaça Beleza Aqui tem alguns Triceratops Dormindo Acho que a gente pode Colocar mais herbívoros Isso levantou aqui Se assustou, véi Eu acho que a gente pode Colocar mais herbívoros Né, também Agora outros Eu lembro que falaram Que podia colocar Igonodonte também Entre outros dinossauros A gente pode até ver aqui Drill a gente já colocou Podemos colocar Alguns homalocéfalos Não sei Seria uma boa Eu acho Talvez uns Nasuticeratops Alguns Parasauros Acho que o Paras A gente já colocou Dá pra colocar Uns diferentes aí O que vocês acham É claro Botar alguns Sauropods Que nem falaram Pra gente colocar Brachiosauro Uma manada De Brachiosauros Eu acho que é bem Interessante também Se vocês quiserem Dá pra fazer isso É só vocês pedirem aí Vamos ver Ih rapaz Aqui ó Um gritou pro outro Caraca Botou pra andar Quieto aí O Carnotauro O Bucky aí Por enquanto Dominando O Bucky Que já eliminou Dois Tirando o Soros Rex Que é a Dui E a Rex O cara Tem experiência De batalha A gente sabe disso Tá com a carcassinha Dele ali A Delta Também tá de boa Agora a Delta Não caçou ninguém Né Vocês perceberam Ela tá super calma Depois que perdeu Todo o seu esquadrão Eu tô achando Ela bem calma Pelo menos Eu acho que ela não Ataca Algum outro dinossauro Já faz Sei lá Muito tempo Ela tá saindo correndo Agora Ih rapaz O Carno O Carno Fugiu do Carno Ela foi lá pro meio Da floresta Ih vai pegar aqui O Cabrito O Sauro Não Tadinho do Cabrito O Sauro Mais um eliminado Pegou E já era Devorou o Cabrito E olha Chegou aqui Do nada Caraca Chegou correndo Aqui do nada O Espino Tá o Carno Aqui passando Perto do Diplodoco E agora Ih rapaz O Bucky Aqui tá querendo Expandir o território Dele Acabou de invadir O território Da Astrid Mas a Astrid Foi pro lado Ela é esperta Espertinha Ih rapaz Tá tendo batalha Aqui ó Ah por isso Que chegou o Espinhudo É isso Polando pauleira Aqui Espino Versus Carno Deixou com 61% Já E aqui o Espinhudo Tá com 72% 44% Agora Ih tá ficando machucado Pegou mais um grito Vamos ver Deu uma mordida Deixou com 23% Caraca 23% E botou pra correr E já era Eita nossa Caraca Sério Botou pra correr mesmo 24% E agora tá 45% Aqui O Espinhudo Já chegou Querendo mostrar Que é que mano E aqui por enquanto A manada tá de boa E é isso aí O último estego Também Tá aqui sozinho Coitado Dá pra botar Mais algum estego Acho que sim Acho que dá pra colocar Tá faltando É mesmo? É uma boa E aqui a Nossa Opa Vai ter mais uma batalha Vamos ver O Espinhudo tá gritando Tá nervoso Carno também Eita no meio do mato Só observando E a gente Tá tendo uma batalha Que daqui Carnotauro Versus Triceratops 56% Caraca Tá batalha agora Mais uma mordida Deixou com 1% E já era O Carno agora Vai eliminar Mas Triceratops A gente tem de montão A gente tem uma galera De Triceratops Então tá tudo bem Não que não conte É triste ainda Mas tipo A gente não vai sofrer extinção No caso Bom O Espino tá indo pra lá Agora E é isso aí né A Astrid tá aqui No meio agora Do território Se locomoveu Já que o Bucky Tá mais ou menos No sul também Tentando tomar territórios E bom A gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Lembrando que vocês podem pedir Mais herbívoros Que eu acho que vale A gente tá precisando De novos herbívoros Diferentes No caso Então se vocês quiserem Também Colocar mais um carnívoro Só pra dar Aquela Aquela animada Um pouquinho mais Não que a gente não tenha Batalha A gente tá tendo Muita batalha Mas se vocês quiserem Dá pra colocar mais um carnívoro Só Só mais um Mas bom Então é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Até o próximo episódio Do mundo dos dinossauros Valeu Tchau 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 Tchau